Tive dois comentários antes de você, do primeiro, vocês ouviram ele rindo, né? Quando ela falava de baixar os juros, ela deu risadinha durante o período todo. Esse é o meu primeiro comentário. E ela foi muito forte o tempo todo, então muito boa a fala da Luísa, né? O meu primeiro comentário é o seguinte, a vida me ensinou, principalmente durante a pandemia, tá? Eu pensei muito sobre isso durante a pandemia, muito. A vida me ensinou que tem certas ocasiões que não permitem ironia, não permitem risada, não permitem sarcasmo, não permitem sequer um alívio cômico. Não permitem. Não permitem. Então, por exemplo, durante a pandemia, tinha gente que queria ali, no meio da história, emplacar uma piada. E eu falava assim, não tem esse espaço. Um deles, o Bolsonaro. Bolsonaro o tempo inteiro saía ali no cercadinho e fazia... Algumas que, enfim, ficaram ali, vão ficar para a história como talvez os momentos de maior maldade que um presidente já protagonizou durante o mandato. Quando, por exemplo, quando ele imita as pessoas sem conseguir respirar. Então, tem coisas que a gente não faz piada. Não ri. Entendeu? Então, você tem, por exemplo, um desastre que acontece, você tem o lance das crianças que foram encontradas vivas, mas perderam ali a mãe, etc. Não tem piada. Não tem lugar para piada. Não tem espaço para piada. E você vê que a Luísa Trajano, ela começa, e muito bem ali destacado pelo William, a fala dela é seríssima. Irmão, as empresas de varejo estão vivendo um inferno. E eu não estou querendo aqui pegar e colocar numa redoma os donos das empresas de varejo como se fossem empresários super responsáveis, pessoas preocupadas com o Brasil, etc. Até, particularmente, tem várias coisas da Luísa Trajano que me agradam demais. Primeiro, ver uma mulher ocupando uma posição de poder que no Brasil é quase que exclusiva dos homens. Então, tem vários pontos. Mas aqui o ponto é o seguinte, o varejo que emprega um monte de gente, que é ali a interface, é a interface com o que as pessoas precisam para o dia a dia delas. Então, quando você tem que comprar um remédio que você está com dor de cabeça, você tem que ir numa farmácia. Você tem que comprar uma blusa para ir trabalhar, um pijama para dormir, uma cueca. É no varejo que você tem que ir. Você tem que ali comprar umas coisinhas pequenas para consertar uma máquina que deu problema. É no varejo que você tem que ir. Então, o varejo é a interface da população com a economia. De uma maneira simplificada, mas é uma boa maneira de você definir. A interface das pessoas com a economia é o setor de varejo. E o setor de varejo está destruído no Brasil. Primeiro motivo é esse. No Brasil, as pessoas compram as coisas parceladas porque a renda no Brasil está estagnada há um tempão, andou caindo, voltou um pouco, mas se olhar, está estagnada há uma década a renda no Brasil. E você tem que as pessoas não estão numa situação de emprego, que é uma situação de emprego favorável para elas. A gente ainda tem um desemprego muito alto no Brasil, apesar de ter diminuído. E não tem outro jeito de comprar. Só que quando você tem uns juros do tamanho que tem no Brasil, ninguém compra isso. Ninguém compra nada. E aí, o que acontece? Junto com isso, você tem uma invasão dos sites estrangeiros, vendendo coisas muito mais barato do que no Brasil. Exatamente, isso foi uma confusão grande que a gente teve no começo do ano, porque não seguem as mesmas regras do varejo brasileiro. Então, você pega uma empresa de qualquer outro lugar do mundo, a gente fica falando só China, mas de um monte de lugar. O cara pega, produz o negócio lá, em outras condições e compete com a, sei lá, com a Renner, com o Magazine Luiza, com as lojas que vendem aqui no Brasil, pagando impostos diferentes, contratando pessoas aqui no Brasil e etc. Então, você tem essa invasão dessas lojas de fora que não cumprem as mesmas regras das lojas aqui de dentro. Você tem uma taxa de juro altíssima e você tem ainda os efeitos da pandemia. O que aconteceu? Ela até fala aqui na fala dela o seguinte. Depois da pandemia, as pessoas estavam com poupança acumulada. Ah, meu Eduardo, poupança acumulada, eu não tenho poupança há um tempão. A gente está falando em termos de número de médias, de agregados econômicos. As pessoas gastaram menos em casa do que gastavam quando saíam de casa. E no mundo inteiro, isso não foi só no Brasil. Assim que terminou a pandemia, as pessoas saindo de casa, saindo do confinamento com algum dinheiro que elas pouparam, as que conseguiram poupar alguma coisa, foi todo mundo naquele negócio de gastar. Passou esse momento. Então hoje não tem o consumo, tem o juro alto e tem a invasão das empresas lá de fora. O que aconteceu? As empresas estão no sufoco. E esse sufoco é ruim para todo mundo, gente. É ruim para todo mundo. Porque é um setor que gera emprego pra caramba. É um setor... Aí você começa naquela história que eu quero comprar um remédio pra cabeça, pra dor de cabeça. O médico te... Opa, a cabeça que está também desequilibrada ali. O médico te passa o remédio. Chega na farmácia, não tem. Não tem na farmácia. Aí aquele negócio que você tinha que comprar, que você comprava pro teu negócio funcionar, matéria-prima pro teu negócio. Ou malha, tecido, ou a máquina, equipamento. Não tem. E a economia começa toda a engargalar. Isso precisa. Aí o cara dá uma risada. E vem com esse papinho, que é o papinho que eu não aguento mais. É técnico. Eu já falei aqui uma vez, eu terminei, falando é técnico uma ova. Porque ele fala é técnico. É claro, é claro que é uma coisa, sim, matemática, de estudo, de modelos econométricos. Tudo isso é verdade. Mas não é uma decisão técnica somente. É uma decisão também política. A taxa de juros é também uma decisão política. Ah, mas agora o Banco Central Independente não é política. É política. É claro que é política. É claro que também é política. Entendeu? E quando ele diz que é técnico, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte. Olha só, é o jogo das palavras que a gente começou falando aqui. Não adianta eu te explicar que tu não entende. Eu sou técnico, você não é técnico, não adianta explicar que você não entende. Agora, é tão técnica, que eu já mostrei aqui várias vezes, que todo ano ele erra completamente quanto que vai ser a inflação no Brasil. Completamente. E o Brasil pratica uma taxa de juros diferente do resto do mundo inteiro. Inteiro. E só tem um grupo que se beneficia com isso. Quem tem muito dinheiro. Que dobra o dinheiro sem ter que trabalhar. E quem é muito pobre, enfia o pé na jaca. Enfia o pé na lama, se endividando cada vez mais. Aí ele diz que está preocupado com a inflação. Sabe por quê? Porque ele é muito bonzinho, Vivian. Ele está preocupado com a inflação porque ele é muito bonzinho. E ele não quer que os mais pobres pagam esse imposto. Mas de alguma maneira ele quer que os mais pobres paguem o juro do cheque especial, a taxa do cartão de crédito rotativo, o crédito pessoal que ele pega ali na loja de varejo. Esse crédito ele não se importa. As pessoas pegando 200, 300, 400%. Engraçado, né? O cara tão bonzinho, tão bonzinho e está preocupado com a inflação. Se a inflação for para 30% ao ano. Deus me livre, ninguém quer isso. Mas, meu irmão, para essa galera o dinheiro come a 200% ao ano. A 300% ao ano. E isso ele não se importa. Mas está mega importado, está super importado com os pobres, segundo ele. Um cara desrespeitoso, que faz troça de um dos maiores problemas do país. Um cara que não entende nada de economia real. Um cara que é petulante e arrogante e usa essa desculpa do técnico para não enfrentar de vez o problema. E um cara que faz as pessoas terem a falsa percepção de que isso não é um assunto político. Porque isso é, sim, um assunto político. Até porque se ele erra a mão, se ele erra a mão, como está errando, se ele erra a mão, quem não se reelege é o presidente da república. Quem paga esse pato é o presidente da república. Então, só aí você já vê que é, sim, um assunto político. Mais uma, mais uma aparição patética, vergonhosa, de um presidente do Banco Central que está entre os piores que esse país já viu. Você dizer que é o pior, aí você tem que fazer o estudo. Mas com certeza está entre os piores. Errou tudo o que previu ao longo dos últimos anos. Crescimento do Brasil absolutamente pífio. Durante a pandemia o Brasil teve a maior inflação do mundo. Só está com a inflação mais baixa agora, porque ele acabou com a economia brasileira. E o Brasil não precisava nem ter tido a inflação alta lá, porque tem petróleo, tem comida, tem tudo aqui que a gente produz aqui. Não tinha nada disso. E hoje, e hoje no país, jogado na lama, ele faz troça e dá a gargalhada. Esse cara é uma vergonha para o país. Não responde a Luísa e tenta silenciá-la também. Parabéns para ela que foi bastante corajosa de falar, embora não tenha conseguido a resposta que ela queria e tenha tentado ser silenciada ali. Mas foi muito clara a colocação dela. Deixa eu aproveitar aqui, Edu, para a gente chamar os vídeos da nossa audiência. A audiência hoje, a gente continua aqui aguardando os vídeos de vocês. Lembrando que o nosso telefone é 11-941-728439. Aguardando o que eu digo é, porque a gente quer fazer esse programa junto com vocês. A gente precisa da contribuição de vocês. Tem muitos temas importantes que a gente vai falar. Já, já, o Amado chega aqui para a gente falar da troca ministerial também, do Ministério do Turismo. Mas, enfim, a gente quer a colaboração de vocês. A gente quer que vocês façam esse programa junto com a gente. Manda o vídeo naquele formato horizontal. 15 segundos e a gente faz esse programa junto com vocês. Só um comentário que eu achei interessante do Vital Fernandes aqui, que é uma coisa para ter na cabeça. Ele fala assim, se fosse o empresário homem falando, será que ele ia dar essa risadinha também? Será que ele ia fazer troça? Se fosse o Abílio Diniz, se fosse o Abílio Diniz falando, se fosse o Flávio Rocha, amiguinho dele, falando, se fosse o velho da Havan, será que ele ia dar risada? Se fosse o velho da Havan, talvez desse risada do velho da Havan, que você olha para ele e dá vontade de rir de tão ridícula que é a figura. Mas eu estou falando do discurso. Será que ele daria essa mesma risada? Perfeito. 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 Perfeito.